Está no ar, parceirinho! É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, mas tem gente que tá clicando aqui agora, não me conhece. Eu sou o Felipe Bigode e aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais informações do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal se você não estiver inscrito, pra dar aquela moral pro bigode toda vez que você curte e comenta. O YouTube joga o vídeo pra mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, hoje foi aquela entrevista coletiva do Luiz Melo, CEO da Vasco SAF, jornalistas todos lá. Assisti ela inteirinha, irmão, fiquei meio assim, aposto que você também, né? Vai ser moleza pro Vasco ser SAF, não, irmão, vai ser moleza não. A gente estava acostumado com aquele negócio do dirigente que chegava, que falava, que acontecia. Agora o cara senta lá, todo engomadinho, pá, começa a falar umas palavrinhas bonitas, OPEX, CAPEX, EBITDA. A gente fica olhando, fala de reforço, a gente fica olhando. Perguntaram pra ele, coisa legal, que a imprensa, os caras estavam lá, ó. Luiz Melo, seguinte, quanto que a 777 investiu esse ano? Aí ele falou, desconversou, né, cara? Ah, não vou falar em números, mas a gente já pagou 30 milhões em dívida, e não sei o que, salário tá em dia, não sei o que. Não respondeu, né? Quanto que a 777 investiu esse ano? Pergunta importante, resposta não dada. O Vascaíno, cara, lá atrás, falaram pro Vascaíno assim, a 777 vai investir 700 milhões no Vasco. Aí mandaram 70 milhões, adiantaram 70 milhões, o Vasco pagou algumas dívidas, ficou faltando 630 milhões. E aí agora o CEO fala que não pode falar em números. E aí depois perguntaram pra ele, insistiram, né, mas quanto que é o investimento do futebol esse ano? Quanto que o Vasco gasta por mês com o futebol? E aí ele mais uma vez não falou, disse que não queria falar em números, cara. Ah, tem cláusula, cláusula de confidencialidade, eu não posso falar. Pô, irmão, então a gente não vai saber se a 777 vai mesmo colocar os 630 milhões? Então o Vasco foi vendido igual o Cruzeiro, 70 milhões só. Cruzeiro foi só 50. Cara, vai ser assim? Agora o Vasco tem dono e, ó, nem transparência vai ter, cara. Eu falo isso aqui porque eu gosto de cobrar. Muita gente vai vir aqui, a bigode tá pessimista. Não é pessimismo não, irmão, é porque eu não tenho rabo preso com ninguém, tá? Eu sou só Vasco, ponto. Eu quero saber. Vai ou não entrar o dinheiro prometido? Vou usar o dinheiro do próprio Vasco? Como é que é isso? Como é que é isso? Por que que o Luiz Melo, por que que o CEO não pode falar, cara? Ó, o futebol a gente já gastou esse ano tanto. E desses tanto, tanto foi a 777 que colocou. A gente gasta tanto com futebol por mês. Até o final do ano é tanto que a gente vai ter gasto. Pô, irmão, custa ter transparência, cara? Ou ter realmente algo de errado nesse contrato? Que na época botaram os sócios pra votar no escuro, né? A galera votou no escuro. Como é que é isso? Como é que é isso? Além desse assunto, outra coisa importante que ele falou foi sobre o Vasco estar do lado do Flamengo com relação à nova liga do Brasil, a Libra. Pô, todo mundo já tá vendo que Flamengo e Corinthians estão tendo vantagem nessa Libra. Por que que o Vasco não sai e vai logo pra outra liga? Pra liga forte de futebol? Tá sendo tratado aí de 2025 pra frente mais 50 anos de direitos de transmissão de futebol. O Vasco vai mesmo ficar do lado que vai beneficiar o Flamengo e prejudicar o próprio clube? E aí ele explicou, não, mas a gente escolheu a Libra porque dentro da Libra estão os clubes que colocam 70% da audiência do futebol brasileiro. Pô, irmão, não importa, tá atrás. Não só o Vasco, mas outros clubes precisam ir pro outro lado. Essa Libra aí só beneficia Flamengo e Corinthians, irmão. O Vasco vai permanecer nesse lado? Cara, é bizarro. É bizarro. Por causa de umas migalhinhas a mais, o Vasco vai se manter do lado do Flamengo? Pô, é brincadeira. Foi pensando em migalhinhas a mais que lá atrás, na gestão do Vasco, na presidência do Vasco, em 2011, resolveram sair do Clube dos Três, acabar com o Clube dos Três, aceitar negociar separado, e o Vasco, ó, até hoje. É, irmão, é. Tá? Assunto Maracanã, ele falou também sobre o assunto Maracanã. O Vasco, inclusive, hoje, emitiu mais um ofício pro governo do Estado, tá? O Vasco quer participar da próxima permissão de uso, né? Óbvio, não teve licitação, vai vencer agora, dia 26 de abril, tá? Então o governo vai fazer, vai renovar essa permissão de uso. O Vasco quer participar. O Vasco quer participar. O Vasco quer jogar lá contra o Palmeiras, no dia 23 de abril, tá? O Vasco, inclusive, emitiu uma nota, agora há pouco, falando que quer jogar lá, que quer ser chamado pelo governo pra participar dessa permissão de uso. Ah, vai renovar? O Vasco quer estar dentro. E o Vasco falou, a gente quer estar dentro, a gente não vai barrar jogo de ninguém. Maracanã é de todos. Pensamento muito diferente do pensamento de Flamengo e Fluminense. Vamos ver como que vai ficar essa questão aí do Maracanã. Parceiro, se liga na informação. O Vasco, tá? O elenco do Vasco é o nono elenco mais valioso que vai disputar essa Série A do Campeonato Brasileiro, tá? 426 milhões de reais. 426 milhões de reais colocam o Vasco em nono lugar, tá? Com o elenco mais valioso. Então, irmão, ó, eu quero pelo menos ficar entre os 10 primeiros. E é pensamento muito humildezinho, tá? Porque essa camisa aqui tem que ficar lá em cima. Disputar campeonato, tá? Disputar lá entre os 3, entre os 4, entre os 5 no mínimo, tá? Mas como tem o nono elenco mais valioso, o mínimo, né, dos mínimos, é ficar até o décimo. Mais que décimo, ó! Yes! Você é pro Ciciros, grande Ciciros, acompanha o canal aqui, né? Falou, o bigode tem que parar com esse negócio de esquece! Eu gosto muito dos comentários do bigode, eu só não gosto quando ele faz esquece! Irmão, parceiro, se você acha que eu vou parar com esse bordão, ó, esquece! Ha, ha! Galera gosta, meu parceirinho, galera gosta, galera gosta. E é uma forma da gente, de vez em quando, também, descontrair. Falando em descontrair, fofoca. Quem gosta de fofoca? E tem gente que gosta. Hoje a imprensa tava falando que o Pedro Raul pegou a ex do Medina, do surfista Medina, Yasmin Brunet, festinha no Rio de Janeiro, passou o famoso, guardou. É, Pedro Raul fez golaço fora de campo, meu parceirinho. Eu quero que ele faça gol é dentro de campo, principalmente de pênalti. Parceiro, comenta aqui se você assistiu a entrevista do Luiz Mello, o que você achou, né? Pelo menos desses, desses, dessas partes que eu trouxe aqui no vídeo pra vocês. Comentou você, curte o vídeo e aí se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode e eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas. Tchau. Tchau. Tchau.